Fala galera do canal Rulio Playgames, tranquilo? Ah, isso aqui que eu falo com vocês é o Rulio e agora vamos jogar mais um vídeo O primeiro vídeo da semana De World of Warcraft Tamo aí E antes de começar a falar sobre o que eu vou fazer nesse vídeo aqui Vocês já devem ter visto pelo título, é claro Eu vou explicar pra vocês Mais ou menos quais são as minhas metas Pro final da expansão A gente tem aí quase 3 meses Até lançar o Battle for Azeroth definitivo Que a gente vai fazer um rushzinho Tentar pegar o level 120 o mais rápido possível Provavelmente vai ser com o Druida, tá? Não sei, pode ser com o Druida Ou pode ser com o Guerreiro na Aliança Vai depender de qual facção Eu vou me dedicar mais Nessa nova expansão Eu tô querendo jogar mais pela Aliança Então não sei, não sei como é que vai ser A nossa... primeiramente Eu até anotei, eu fiz a listinha aqui Pra poder falar pra vocês Primeiramente, eu tô fazendo a conquista de voo com o Druida Precisa de muita coisa ainda Porque eu não fiz nada nessa expansão Eu comecei a jogar no final E foquei em up, foquei em ficar fazendo mítica Essas coisas Agora, eu tô fazendo as paradas do Noctivro Tô quase exaltado, né? Falta uns... Na verdade eu tô honrado Reverenciado Tô quase indo pro exaltado E... E depois ainda tem mais umas outras conquistas Tem a revolta que eu quero fazer também Que vai liberar as raças aliadas Então eu tô meio que focando nisso com o Druida Sem contar que outro objetivo também É pegar a aparência do tanque do Druida Que é aquele bichão bolado Top demais Que eu tentei pegar nos últimos vídeos aí Nas últimas lives Só que infelizmente eu ainda não consegui Então eu tô dando um up na arma e artefato dele Pra poder chegar com mais força na próxima tentativa E conseguir essa aparência aí É um dos objetivos, tá? É... As raças aliadas, como eu falei Eu quero liberar as quatro antes da próxima expansão E... A torre dos magos eu já falei E... Manos, então Aí que entra o negócio sério Lembra que eu tinha... Deixa eu entrar aqui Eu tinha acho que sete ou oito chars aqui Eu excluí o meu DH que tava aqui E excluí o meu guerreiro também Que você tá vendo que ele não tá aqui mais O mago eu fiquei com dó Porque eu ainda quero upar o maguinho O Hulinator tá level 29 Eu vou gravar com a Lininha hoje Se a gente não postar um vídeo hoje a respeito disso A gente vai postar amanhã, tá? É... Da nossa série de up lá Não vou desistir Mesmo que eu mude de facção Pode ser que eu up ele aqui E transfira pra aliança Não sei É... Tá aqui O meu... Eu excluí então o DH e o guerreiro Que tava aqui fazendo meio que peso morto Já que eu tenho um guerreiro na área Aqui estão os meus dois mains da horda Que é o Pala E o Druida Tem jogado mais que o Druida Na aliança O esquema é o seguinte Eu tinha... Eu achei que eu tinha um Hunter Que era a horda aqui na aliança No servidor Nemesis Só que o meu Hunter Ele é horda Ele é horda Ele tá aqui como horda Eu não sei porque ele tá aqui Foi muito tempo que eu não logo enxer Então eu vou acabar transferindo ele pra ali Botando ele no 110 também Até o final da expansão E eu criei um DH, velho Aqui Porque eu não tenho DH E uma das classes que eu tenho vontade de jogar pra caramba É... Aproveitando que ele já nasce no 98 Então é muito fácil colocar ele no 110 Já dá pra fazer quests O objetivo é colocar ele no 110 Pegar um artefato E dar uma corrida atrás de aparência de arma com ele Porque depois pode ser que eu não consiga pegar Então pra deixar já no... Faltando 10 level Pra poder pegar o 120 na próxima expansão E ter bastante char No nível alto Pra poder formar gold Essas coisas, sabe? Então, isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui A gente vai jogar um pouquinho com o meu DH Criei um feminininho chamado Jabbers Nada suspeito, né? Mas... Tá aí Os objetivos pro final da expansão é isso, galera Vocês vão querer me ver fazer antouros É... Querer matar mob raro Essas coisas Pode ser que role Pode ser que não O objetivo tá mais em colocar char No level 110 Do que... Fazer... Fazer rushs Pode escrever O... O Druida tá relativamente bom já O Paladino também tá bom Pra gente começar a nova expansão Então não tem... Não tem o que ficar estressando Então eu resolvi criar esse char aqui Porque eu quero... Por exemplo, às vezes eu tô fazendo quest com o Druida E aí acaba, por exemplo Ah, eu fiz tudo de reputação Que eu podia ter feito agora E aí eu falo Putz, que vontade de jogar com outra coisa Porque jogar com char só também cansa No meu caso, cansa E aí eu resolvi criar esse DH Pra poder brincar Simplesmente brincar E colocar ele no 110 E ficar ziga Fazer as questzinhas aqui Pra relembrar Como é que era essa saidinha Se eu não me engano Tem um vídeo no canal, né Quando eu comecei a jogar de DH Muita gente gosta Que jogue de DH O povo fica Urias, por que você não joga? Caraca, vai ficar conversando comigo eternamente? Muita gente fala O DH é muito bom O DH é sensacional O máximo que eu cheguei com o level do DH Foi no 103 Na horda Porque eu fiquei fazendo Invasão, né Tava tentando upar ele Com os bagulhos de invasão lá E acabou que eu cheguei no 103 Deixa eu ver aqui Só o talento que eu tenho que colocar nele 80% do dano do impulso view Concede 30 de fúria Sempre que o impulso view Atingir pelo menos um alvo O impulso view é o dash Boa Invesse contra o alvo É o dano de fogo Esse aqui é tipo um Além do impulso view Ele é tipo um dash, né Uma investida, no caso Raio ocular O que é isso? Raio ocular Já é deslocado o segundo E tem duração aumentada Oh, rapaz Raio ocular É pesado Para DPS Excelente É uma skill de área, né? Eu vou mostrar para vocês aqui Vamos só começar a fazer Eu já comecei Então eu estou meio que tentando fazer o mais rápido possível O esqueminha aqui Vou dar um raio ocular para vocês verem agora Olha o daninho que dá, mano Só que os caras pularam ali sem vergonha Vou fechar essa janelinha E aí é isso Eu vou Provavelmente eu vou jogar mais com esse DH aqui Em lives Então não vai ser uma série de up nem nada O meu Priest Que eu tinha gravado o vídeo do Drynei Que eu criei o Drynei Eu removi também Porque eu percebi que não Cara, Drynei é da hora Mas só que infelizmente, mano Se eu for para ter aquele Lightforged lá Eu vou ter que ser Paladino Então eu vou criar um Paladino na ali E vou para ele como Pala Healer Já que o meu Pala na Horda é Tank DPS eu não gostei muito não Pode ser que na próxima expansão eu mude de ideia Mas até lá Eu removi o Lightforged Porque assim Tem muita coisa Muito char para up nesse final de Temporada De Season Né Season De Expansão Eu vou me perder Eu vou me perder Ontem eu já estava com esse questionamento Então eu paguei um monte de coisa Que eu tinha que apagar Transferi o Gold para o meu Main E fiquei de boa Vamos focar em reputação E liberar as raças aliadas Né Eu estou matando esses bichos aqui Mas eu acredito que não seja para fazer isso não Vamos descer aqui no objetivo da Mission DH é gostoso por causa disso aqui Ele tem Mobilité Você sabe que eu gosto de Shark Que tem uma certa mobilidade Tem um dano consideravelmente Regaçador Comi os bichos ali com um Raio ocular Delícia E o É muito Cara Isso aqui é muito OP O que eu tenho que fazer com isso aqui É só chegar perto Boa demais Pega a montaria A montaria de classe de DH também É absurda de da hora Ah isso aqui é o negócio da quest da guerra Progresso de guerra Então tem que matar esses malandritos Eu ia querer fazer esse vídeo aqui Até a gente conseguir pegar o artefato Eu acho que eu vou pegar o primeiro artefato Como DPS E aí vou ficar fazendo quests em mapa E E Tentando par da melhor maneira possível Mais rápido possível Cara Muito dano O esquema é Chamar os bichos para junto E seja o que Deus quiser Eles são legião Cara Progresso da guerra 40% Tem que ficar matando os bichos Para poder dar Tentar dar um Um agro mais bonitão Aqui nos malucos Oh rapaz Se eu entrar aqui Eu acho que vai ser mais vantagem Porque a gente já agrupa Todos os seus Aracneides Então Um bom sítio Achei que ia ter aranha Para arregaçar Aqui tem tipo duas Tá ligado Aqui em casa Em qualquer lugar que você abre Você abre uma gaveta Tem 30 aranhas Aqui você desce no covil Dela E tem Uma Covil das aranhas E outra coisa também Além desses Focos que eu vou dar No final do canal No final da expansão Se vocês tiverem alguma dica Deixa aí Eu não vou Upar um char Além do rug Do level Do level baixo Porque eu sei que vai demorar Muito tempo O DH Eu só estou upando Porque ele já começa no 98 Já começa sensacional Pô aranha Fica castando o negócio Lá de longe Não vem aqui Ah Ah Lanha E vocês estão preocupados Com a série de up Não se preocupem Meus queridos Toda vez que a linha Tiver um E falar assim Vamos gravar A gente grava A gente só está tendo Um pouquinho de divergência No nosso horário De gravação Porque Hoje Hoje eu estou podendo Jogar mais tranquilo Porque eu não tive que trabalhar Por causa da greve A prefeitura Entrou em Estado de alerta Os caminhoneiros Viva os caminhoneiros Mas amanhã Acredito que já volte Normal Vou tentar gravar Esse vídeo Para postar hoje E amanhã Já tenta gravar O da série Para postar amanhã Então Não se alarmem Estamos aí É Mano É gostosinho Vai jogar de Na última vez Eu tentei jogar de tanque Provavelmente Vai demorar muito Será que eu já posso Joinar? Acho que não Não dá Eu tenho que sair Dessa área Primeiro Que é a área De De up Como se fosse A parada Dos Dos Dk lá Que você tem que fazer A parte do Litking Tudo A parte dos Goblins O esquema é agrupar E dar esse dan em área Que no começo É a melhor coisa que temos O ruim do DH Velho É que ele não tem Muita Não vem Com muita aparência Por causa dele ter lançado Nessa última expansão Ele tem Essa aqui Eu achei bem bacana Bem bacana mesmo Essa aqui Eu já não sei Se eu gosto tanto Aí vai só piorando Essa aqui Não sei Essa aqui Nada a ver Eu acho que Essa aqui Seria a mais legalzinha Para a gente tentar Correr atrás Mas Se não der Também não tem importância Que manda a gente Ter bastante Personagem No 110 Com o salão Upado Tem hora que ele acerta Uns combinhos ali Que grita Vem Dá um daninho Saboroso Ah Tem outro malandro Ele batendo junto comigo Oxe Fazer um esquema aqui Fazer um esquema aqui Vamos tentar matar ela Vamos tentar matar ela Levanta esse rapaz Aqui Vamos aí Fio Tanca aí Para nós Matar o nosso Primeiro boss Aqui Pior que os bichos Com esse Essa parada Meio vil É bem da hora Mano Uma das coisas Que eu mais gostei Do Legion É esses detalhes Você entra na Tumba de Sargeras Lá Aquele primeiro boss É sensacional 10 anos Para matar o bicho Vamos usar aqui O nosso dano Master Ó Aí já desceu bem A vida Só que agora Ferrou Ué Essa skill aqui Cura Achei que curava Mano Ia ser louco Tanca a zarainha Também Boa Cara Nunca duvidei Tivemos uma capa Aqui 880 Nossa Agora a gente Tá Tá zica Do pântano Ele Na verdade Ele era um boss Que a gente tinha que matar Vamos pro segundo Lá Apertei o Invisible Sem querer Tem que fazer Eu acho que tem várias quests Que a gente fica rodando Esse abismo aqui E aí Acaba que a gente vai pro salão Lá A primeira coisa do salão Acredito que seja A do artefato Porque no 98 Já era pra gente ter artefato Se fosse uma classe normal A gente já tá 99 E um pouquinho de De XP Que a gente adquiriu Então Só chegar Vamos chegar Aqui no Local Summonar Um help Aqui Da Znaga Não deu Não vai dar pra Summonar Porque eu vou ficar tomando Dedo Aí Eu gostei Demais Summonar Ajuda Vamos Fih Boa E os bichos Vem em mim Vai nos NPC Foca nos NPC Galera Lembrando que Hoje a noite Tem live 9 horas da night Se a internet Deixar aqui Temos live Normalzinho Pode ser que Até agora Tarde Role uma live Bolada Pra nós Tô de boa Mesmo Em casa Melhor coisa Do mundo Não tem que acordar Cedo Pra ir trabalhar Desativando Nesses portais Aqui Que eu nem sei Se tem alguma coisa Pra fazer Com isso O Capirotinho Quem tiver Upando um DH Também Na aliança E quiser jogar Aí meus queridos Ou tiver Com algum personagem No level 99 100 Acredito que eu vou Sair desse Desse cenário Aqui Perto do level 100 Então Quem tiver Um char Nesse level Me chama Me adiciona Hooligans Hash 1415 Que a gente Vai estar na descrição Do vídeo Também O meu nick Quem não souber Lira a descrição Entra no discord Também Que eu tenho O maior prazer De falar lá E a gente Joga junto Ainda mais Se você estiver Jogando de um DH Tank Pra você me puxar E que eu vou Par de DPS Então Me puxa Me puxa Pra as DG Vamos fazer DG Invasão Que nem louco Que rapidinho A gente tá Level 110 Né não Entendeu Com a Jebbers Vou comprar O Fazer Minha namorada Jogar Vocês vão ver Vocês não Perdem Por esperar Foda É só Notebook Que o notebook Dela não roda E aí A gente tem Que dar um jeito De Matar Esses bichinhos Cara Essa mãe Dos diabretes Aqui É muito Chata Imp Mother Aqui Eu não tenho Ninguém Pra tankar Pra mim Não Tá doendo Tá doendo Caraca Eu não tenho Skill Pra poder Me liberar Desses bichinhos Mano 12 segundos Aguenta Ah Morreu Se fudeu Peguei o Item Ah Tinha um malandrão Aqui ó Mas não fez Muita diferença Não Puxa Eu tô muito Na bita Tem umas Tem umas pedras De warlock Aqui que eu não sei De onde que eu peguei Isso Eita porra Que que foi isso O maluco Chegou estourando Ali Véi Sugou muito mais Que a mulher Que era boss No rolê Você acha Que aqui Nossa Fala que Eu vou Nossa É atrás Da montanha Tem uma birra Quando acontece Isso Eu já não sei Andar nesse mapa É lá Do lado De lá Eu não vou Mas até O espírito Do bagulho Plano Isso é Sensacional Inacreditável Unbelievable Mas acredito Que a entrada Da caverna Seja aqui Eu vim por aqui Eu passei aqui Achou Assume o povo Reviveu o azul Eu vou dar uns dash Pra dar uns Valeu Esse zimp chato Vamos para a próxima Podia acabar Essas quests Nesse vídeo Pra gente Pelo menos Pegar o O artefato Ia ser Interessante O artefato De tanque Do DH Eu achei ele Meio feio Cara Ele é meio Ele não é uma glaive Completa Ele é tipo Uma ponta Só Parece duas foices Duas foices Pela metade Uma grauzinha Os maluquete Qualquer coisa Junta todo mundo Aí Toma uma Catarrada Show Nice Nice Demais Vamos ver O que temos Agora é só entregar E ser feliz Deixa eu descer Essa ruim Galerinha Quem ainda não Conhece As nossas lives Lá na Twitch TV Clica no link Da descrição Dá um pulo Lá pra gente Tocar uma ideia Vocês conseguem Pôr música Quando o bot Não buga Vocês conseguem Pôr música E a gente Troca uma ideia Legal pra caramba Hoje eu vou Abrir uma live Censa A internet Aparentemente Ela está bem Tranquila Eu vou mudar O plano de internet Aqui da minha casa Eu vou reduzir Um pouco No download E vou melhorar Um pouco O upload Vamos ver se Vamos ver se Tudo vai ficar No esquema Matar esses bichos Aqui porque é XP XP Me gusta Somos tudo o que se posta Entre a legião E a aniquilação Ombreiras Agora Que senso Ele troca Ele troca o set Praticamente Grandes coisas Né 670 de level Pelo amor Oh Oh Yeah Aqui que a gente vai Escolher A quest De artefato Já Então Hum Hum Cara Se eu fizesse de tanque Eu paria bem mais rápido Mas eu vou Fazer Vou par de DPS Só pra eu poder Fazer as quests No mapa E poder Matar os bichos Mais rápido Pegamos uma Uma skill Que chama Metamorfose Temos arremessar Glaive Pra dar um daninho De longe Metamorfose Pra poder Transformar Impulso View Com Ah não Esse aqui Eu já to usando Já A visão Tem horas Que ela é útil Beleza É Tamo Censa Tem que falar Com os malandrões Aqui Obrigado Eu quero mais Sucesso Que loucura Cara Então vamos Cara Olha os cara Estão virando Fazendo a Metamorfose Louco O cara Não aguentou Não aguentou A transformação Calma galera Me espera Então bora Obrigado Obrigado Olha que Mount Da hora Também Que Morcegão Louco É Agora a A Acredito Que seja Pro Nosso Salão De Classe Ou Class Hall Se Se Vocês Quiserem Mais Vídeos De DH Aqui Então Por favor Deixem nos comentários Rúli Grava mais De DH DH É Muito Baneiro Uhul Faça mais Quests Ulpe as Paradas Do DH Né Isso aqui É Uma Bateriazinha De Quests Agora Taca Glaive Dá um Daninho Master Aqui Vamos Transformar Ih Não Transformou Transforma Eita Porra Por que Eu não Estou Virando Ah tá Eu tenho que clicar Na skill E dá um Ele dá um pulo Hum O bichão vira O demonhão Mano Aí Caralho Eu estou batendo Numa aranha Aqui Que eu nem sei Ah É na mulher Que eu tenho que bater Eu estou batendo Na aranha Calma 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 Não Acabou O buff Não Cospe Aê Quando você está na forma de demônio Provavelmente dá mais dano Né Acredito eu Cara Eu perco O Cadê Nossa Se camuflou no meio Das aracnes Nas aracnos Nas aracnos Fobia Aqui Olha a era Filhota Eu podia ter feito esse dash aqui pra matar as aranhinhas mais fácil Só que eu mosquei porque eu não conheço direito Minhas habilidades Ninguém resiste ao meu peido Que Que Ah Meu beijo Nossa Então Olha o meu beijo Se liga Vamos lá Vamos lá Portal Cadê Eu tenho que descer Eu tenho que descer mais Como que eu desço Como que eu desço Cara Esse aqui É igual o salão do druida Primeira vez que você chega Você fica Puta merda Como é que eu vou andar Eu não sei Tem que descer mais ainda O negócio tem vários andares O helmet Pegamos o helmet Agora estamos completamente tunados Ah não A quest tinha aqui embaixo mesmo Cadê a pedra chave? Achou Garoto Retorno ao templo negro Concluir missão Agora é um vidinho Censa Vamos ver Vocês carregam A marca da corrupção Beleão e sangue Demoníaco Em vocês Será sua prisão Vou ir logo Para a câmara Lá eles ficarão contraídos A câmara das guardiãs Anos depois Ears After Lealdade Lealdade Número Até mesmo Libertados Agora o vídeo vai pegar Opa Pau Pau na cabeça dos malucos Caçador de demônios Naura Eu lembro que o último vídeo que eu fiz Disso aqui, eu parei exatamente aqui Mas só que aqui tem mais umas quests Aqui dentro pra poder liberar o class hall Então vamos terminar de liberar ele Deixar certinho, bonitão Tem que ir soltando Os maluquetes Acho que eles mesmos Pegam as armas ali Show Opa, fechou a porta na cara Cara, eu te acordei né Já passou do meio dia Câmaras guardiãs Oh, DGzinha Capirota Aqui é só Reventar os bichotes Depois liberar mais uns Uns maluquinhos ali Vamos virar aqui o Capirota dos olhos vermelhos Pega uns itens Pra fazer um gold Opa, bateu no degrau Não é possível Mate um F2 lá Dá um Caraca, ele fica bruto Nessa forma Uhul Muita mobilidade Véi Muita mobilidade É a melhor coisa Melhor coisa num personagem Sem ter mobilidade A rodo Cara, aqui é chato Porque você tem que ficar subindo ali Matar os bichos até que é de boa Chato é ficar Libertando essas prisões aqui Vamos matar esse Rapaz, Lorde Gul'dan já virou poeira Você nem tá ligado Nosso chefe Fihou a lâmina no meio da barriga dele Ele também será Tá, porra, travei? Travei E não adianta destrava A não sei que rolou Ou 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 De sacanagem De zoeira Cai mesmo, guys Cai gotoso Será que caiu a minha internet, velho? Será? Será que caiu? Não é possível Desconectado do servidor Desconectado Vou abrir aqui de novo É, minha internet caiu Minha internet caiu Sensacional Manos Então Vamos fazer o seguinte Eu não vou ficar brigando com a internet aqui não Beleza, queridos Vou fechar o vídeo por aqui É Realmente Minha internet foi pro Beleléu Eu nem sei que horas Eu vou conseguir postar esse vídeo aqui Não vou conseguir logar Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Desculpa Não terminar de liberar o Class Hall Porque a net deu aquela Palinha de leve, né Que sempre acontece aqui Graças a Deus Se um dia vocês irem morar Numa cidade que tenha Mastercabo Não assina essa internet Que é a pior internet da vida Aí assina umas internet aí mais potentes Porque é complicado trabalhar desse jeito Beleza Então Quem quiser mais vídeos de DH aqui no canal É só deixar nos comentários Quero mais DH Hooligans E vamos focar nos objetivos Que só lembrando que são Conquista de voo Liberar as raças aliadas O paro do DH Que eu tô upando no caso É E a aparência da Torre dos Magos Do 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 Que é bonita demais Precisa pegar ela E o A picolininha A gente vai continuar fazendo Nos próximos vídeos Provavelmente se tiver internet Hoje a gente já vai gravar Beleza Muito obrigado mais uma vez Todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto É nóis E não se esquece De assistir os outros vídeos do canal também Que tem muito conteúdo bacana aí Pra gente ver Together É nóis Aquele abraço Valeu